O Super C que conhece o Gurila melhor, ele é competitivo assim em casa também? O Gurila é doente, velho. Quando eu era criança o meu apelido era Copa do Mundo. Tudo que eu fazia, eu jogava bola, eu me jogava, eu caia no chão, levantava. Eu sempre levei muito a sério o esporte, muito, muito sério. Sempre competitivo com qualquer coisa, até videogame. Tem umas histórias de competitividade fora do bodybuilding? Puta, competitividade, não sei, Maguro, ele é doentio nas coisas que ele faz. Ele coloca o bagulho na cabeça, você é louco. Tipo, ele chegou lá em casa, né? Tinha nada, tinha dinheiro pra nada. Mas ele chegou lá em casa assim, ele olhou as paredes assim. Mano, não tem um espelho aqui, como que você se vê? Como que você quer ser um bodybuilder e não se vê? Ele meteu um esporro. Mano, já saiu, nem parou pra comer, pra nada, foi atrás de um espelho. É, muito importante, você é louco. Aí ele colocou o espelho, pá, já deixou lá o espelho. Aí no dia seguinte, viu o cara instalar o espelho, né, mano? Aí a partir daí, fudeu, minha vida virou um inferno. Aí ele começava, ele acordava... Eu acordava com o cara pelado lá, pá, 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 três horas assim, mano. Falei, vai se fuder, vai, é um bom sonho, bom, ó. Não, e ele acordava, fazia a pose do barrigão. Chegava... Todo dia, é a única pose que ele fazia, velho. Só o dufozão... É, o dufozão, o dufozão dilatado. É, o abdômen dilatado. A pose do abdômen dilatado. Olha o corte, olha o corte aí. Ai, cara, olha o que eu fosse que eu sei fazer. Mas ele começou a perceber também que o espelho é muito bom. É a ferramenta mais importante. Se você tá pensando de cueca, é melhor ainda, cara. Ah, sim, sim. Entendeu? Não precisa tá pelado. Mas, mano, eu vou te falar. É assim. Mas, mano, era um espaço muito pequeno, velho. Era muito pequeno. E era muito calor lá, né, mano? Nossa, velho. Nossa, mano, não tinha janela o bagulho. Era só a porta que era janela. Era uma varanda, né, aquilo lá. Mano, sei lá, que ratoeira que foi aquela que os caras inventaram pra cobrar aluguel ali. É, aquilo lá não era uma casa. A lei acho que é um cativeiro, mano. Acho que as pessoas sequestravam ali as pessoas. Tá ligado? Eu acho que era tipo uma sala de reunião do prédio. Era o último andar, né? Se não me engano. Ou era penúltimo. Era o último andar, né? E aí o que acontece? A casa de metragem útil era 19 metros quadrados. E tinha uma varanda que era praticamente de uns 15 metros quadrados. É, que não, de ser até maior. Que era quase maior que a casa, praticamente. É, então. Não tinha muito o que fazer. Pelo menos era um varal bom aquilo lá. Nossa, mano. Ali foi loucura, velho. Ali, mano, nossa. Tanto que assim, eu vi, tipo, já fazia o que eu fazia. Eu acordava, já comia, tomava o meu banho e vazava, mano. Porque, tipo, mano, não dá pra ficar dois ali, tá ligado? É foda, mano. E era assim, aí ele chegava e eu saía. E aí, ficava assim. Aí ele treinava na época duas vezes, a três vezes por dia. Então a gente toda hora tava indo ali blue fit e voltava. Revisava a casa. É, então. Se desencontrando e encontrando na academia também, entendeu? É, mas é aquilo lá. Isso que eu acho bem interessante. Dependente da nossa condição, que na época ele também não tinha uma condição financeira boa. A gente nunca pensou assim, ah, isso aqui não é pra mim. Nunca teve uma conversa dessa. De, ah, não, acho que não vou treinar, não vou comer direito. Nunca. Nunca teve uma conversa. Não tinha desculpa, né? Não. Até por isso que a gente se deu bem nesse tempo que a gente morou junto. Porque era o mesmo intuito, entendeu? Era muito esporte, velho. Assim, mano, não tinha, sabe? Nunca nem teve, tipo assim, ah, mano, vamos sair. Nunca. Vamos dar rolê, tá ligado? Nunca, velho, nunca. É só esporte, mano. É, onde a gente vai treinar. É, os negócios assim, só. Só onde vai treinar, o que vai treinar, ir no mercado. As coisas simples assim, coisa de bodybuilding. E, mano, vocês se conheceram aonde? Qual que é a história de vocês dois? Mano, a gente se conheceu na Marrafit, né? Na academia mesmo. É, a verdade, assim, foi eu que não... Te falo a verdade, tipo, a gente foi na academia lá, né? O gorila começou, tipo, a ciscar lá na Marrafit de vez em quando. Eu tinha me mudado pra lá há pouco tempo, né? Mas você não treinava lá direto. Você dava uma ciscadinha ali de vez em quando, mas não era fit. É, eu treinava ali e tinha uma bluefit que era vizinha do prédio que eu tava morando lá. Então, às vezes, eu revisava, entra ali, ia pra outro lugar também. É, ia lá às vezes. Aí o gorila ia treinar lá, pá, tudo assim e tal. Porque, mano, o gorila era impressionante de grande, velho. Aí eu ficava, tipo, meio receoso. Falei, mano, não vou chegar nesse malo aí, não, né? Esse malo só porque o cara é grande. Mas ele não tinha malo. Não, mete até hoje, mete até hoje. É que eu sou muito reservado. Eu, tipo, eu chego num lugar e fico quieto. Ele já é o senhor comunicação. Ele é o político, velho. É Dória... É assim, é assim. Dória 2022. Aí, mano, eu treinava com o Rony, pô. O Rony é uma pessoa muito simples. Aquele cara do... Porra, lá do interior do Pará, do Piauí, sei lá da onde. Mas o Rony é um cara muito simples. Então, ele é um cara que... Ele participou agora da Casa dos Campeões. Puta do shape, galera. O shape é muito bom. Mano, então, ele é um cara muito, assim, admirado com as coisas. Então, ele viu o gorila e viu, tipo, o gorila. Caralho, que massa, que foda. E ele que foi, tipo, chegar no gorila pra trocar ideia. Eu caguei, tá ligado? Então, foda-se. O aluco tá metendo a mala, mas a minha aqui tá no hater, né? Não, aí quando ele veio conversar comigo, ele viu que não era nada disso. Dali a gente começou... Mas ele tentou me passar uns veneno ruim. Aí eu falei... É o que eu tomava. É o que tinha. Eu falei assim, não, não vou tomar essa porra, não. Já tomei o tom antes de conhecer você. Não, mas aí... Brincadeira. Aí a gente começou a treinar junto, mano. Que o Rony, que, tipo, como fez essa ponte entre a gente... Mas o Rony também, ele... O Rony, tipo, ele gostava de sair também à noite. Às vezes não ia treinar. Ele ia treinar em outro horário. E eu, o gorila, a nossa balada era treinando de madrugada na Marra Fit, mano. Sim. Então, aí a gente acabava treinando sempre junto, mano. Sim, maioria das vezes. E maioria das vezes. Tinha aquela horazinho ali das 11, 10 horas da noite, 10 e meia da noite. Ficava lá 2, 3 horas da manhã. Até 2, 3 horas da manhã, velho. Nesse ritmo. Tanto que, às vezes, várias vezes eu parava o treino pra comer e voltar a treinar, tá ligado? Caralho. Então, não, era sinistro, mano. Então, era a nossa balada, né? A gente treinava tudo. Sempre foi, até hoje, né, mano? Até hoje. Se eu tô, por exemplo, enjoado de ir em algum lugar, eu penso em outra academia. O nosso rolê até, assim, até pouco tempo atrás era isso, né, Gorila? Até hoje, velho. Conhecer as academias novas e tal, conhecer o pessoal novo. A gente gosta de vivenciar isso. É muito da hora. Até mais que campeonato em si, tá ligado? Sim. Eu sou muito mais, tipo, porra, numa academia nova, conhecer as pessoas, entendeu? É, em campeonato a gente vai pra, tipo, prestigiar, de certa forma. A galera vem, fala com você, mas se for falar de trabalho mesmo, tá envolvido na musculação. Sempre foi musculação. Musculação, o corpo, como tá comendo, sempre foi assim. Pelo menos eu sempre fui assim, desde que eu tomei consciência do que é fisiculturismo. O corpo, como tá comendo, sempre foi assim, desde que eu tomei consciência do que é fisiculturismo.